Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Mapontes aqui na área, mano, chegando pra trazer mais vídeo de localizações de área do evento dos traficantes Ganvan e Baú do Naufrágio Hoje, dia 17 de agosto, quinta-feira, mano, atualizou as armas da Ganvan Aí pra vocês, tá? E também as localizações, beleza? Então vamos aqui nas localizações de áreas, primeiro, começando aqui com o primeiro traficante Que hoje tá localizado aqui no Pia, tá aqui na roda gigante, aqui ó, a roda gigante ali atrás Ele vai tá localizado aqui atrás, é onde você vai tá encontrando aí O primeiro traficante, que ele tá aqui, logo atrás aqui dessa lixeira aqui, ó É esse carinha aqui, que você vai tá vendendo seus produtos pra ele A localização exata dele, mano, tá aqui, ó, como eu falei, tá aqui no Pia, né? Perto da roda gigante, só você chegar aqui, que você vai tá encontrando ele aqui nesse local, beleza? Sem mais delongas, já bora aí pra segunda localização de hoje Já vou pedir pra você deixar aquele likezão, não pular o vídeo, galera Que isso ajuda pra caramba, mano, quando você assiste o vídeo completo aí, me ajuda muito E é claro, né? Deixando o like aí, compartilhando o vídeo, beleza? Ó lá, já apareceu no mapa aí a segunda localização, galera É aqui em Vinewood Hills, já apareceu essa semana aqui nessa localização Tá aqui embaixo, ó A carinha tá ali embaixo, eu vou botar chegando ali perto dele pra mostrar quem é o cara Porque tem dois ali Eu vou mostrar certinho aqui pra vocês, beleza? Vou ousar aqui Então, esse aqui é o segundo traficante pra data de hoje Só tem que tomar cuidado, ó, tem um policial aí Ele tá aqui, ó Esse aqui é o carinho Esse aqui é o segundo A localização exata dele tá aqui, ó Vinewood Hills E o bichinho fala pra caraca, hein? Próximo que é essa lagoazinha Você vai tá encontrando aqui o segundo traficante E já bora aí pro terceiro traficante pra data de hoje E hoje eu tô de Sparrow, mano Porque aí é esse local mais rápido pelo mapa, né, mano? Então bora lá, deixa o like, galera Já estamos chegando aqui perto do terceiro traficante, galera Que tá aqui no Mar Alamo Já apareceu também essa semana Se não me engano, acho que apareceu duas vezes ele já aqui Nesse local Que é aqui atrás dessa loja aqui Aqui perto do Mar Alamo Tá pousando aqui o helicóptero aqui, ó Ele tá bem aqui nesse meiozinho aqui Nesse estacionamento aqui atrás Deixa eu só achar aqui um local bacana pra pousar aqui O meu Sparrowzinho aqui, ó Eu já tô fazendo as localizações de Sparrow, mano Porque é mais fácil Pra você se mover mais rápido Beleza, ó Ele tá aqui atrás Mostra aqui pra vocês Esse aqui é o terceiro traficante na data de hoje Mano que tá aqui, ó Puxando o fulminho dele aqui, ó Pra chegar a falar com ele aí Terceiro traficante A localização exata dele Tá aqui, ó Em Sandy Shores Próximo ao Mar Alamo, né? Toda essa área aqui é Mar Alamo Essa Bahia, mano Pista do Travel aqui Só você chegar aqui, ó Só você chegar aqui, ó Tem essa loja de armas aqui Amaneixo número 1 E também tem aqui a lojinha número 1 Também aqui, tá? Aqui você vai estar encontrando Aí o terceiro traficante E já bora lá pra localização da Ganvan Beleza, galera? Já tô chegando aqui, ó Na localização Como eu disse, aqui na saída de paleta Aqui nessa madeireira Que você vai estar encontrando Nessa madeireira aqui Na minha frente aqui, ó Tá vendo aqui, ó Ali, ó Ela vai aparecer bem ali Já apareceu aqui no mapa Olha lá Apareceu ela agora Ali é onde tá localizado A Ganvan pra data de hoje Vou tá descendo aqui Vou tá mostrando as armas E a localização precisa Aqui no mapa pra vocês Beleza? Vamos lá Então chegar aqui na Ganvan Ela tá aqui Essa aqui é a Ganvan de hoje As armas que estão disponíveis hoje Soco inglês Arauto infernal Metralhador de combate Rifle de precisão Lança granada Pistola de combate E fuzil de precisão Como eu disse A Hale Gun Tava semana passada Então essa semana Ela não está E a Machine Gun Também não Beleza? E a Arauto Mas hoje Nessa semana A gente tem a Arauto infernal Que é essa arma Que tá aqui, ó Deixa eu mostrar aqui pra vocês Essa aqui, ó Destruidora de lares É a mesma Arauto infernal Então se você queria Comprar essa arma aqui, ó Agora é possível Você comprar Aqui na Van de armas Beleza? Então Pra você chegar aqui E comprar a sua Tá com um precinho Muito bacana A localização precisa Aqui dela Tá saída aqui Na saída de paleto Paleto Forest Desse lado de cá Na madeireira Beleza? Então é isso Bora agora Pra localização Do bolo do naufrágio E chegando já aqui Galera Na localização Do bolo do naufrágio Tá aqui na saída De paleto Também próximo ali Aquela piscina Que tá ali na frente Só você vir aqui Nesse buraquinho Que você vai estar Encontrando ele Bem aqui Deixa eu pousar Aquele copo Deixa eu mostrar Aqui pra vocês Onde ele está localizado Vou usar aqui Perto desse evento Aqui De onde está acontecendo Esse evento De motocross Esse negócio aqui, ó Tá? Se você vir aqui Ele vai estar localizado Bem aqui, ó Você vem aqui Atrás dessas pedras Vou escorrer aqui Deixa eu mostrar Aqui pra vocês Aqui eu posso Por aqui, ó Tá aqui atrás Ele, ó Aqui tá o baú Aqui a localização Do bolo do naufrágio Pra data de hoje Tá? Olha aquele aqui No mapa A localização certinha Como eu falei Tá aqui saindo de paleto, né? A van tá bem aqui Você vai vir por cá E aqui você vai estar localizando O bolo do naufrágio Bem aqui nesse buraquinho Aqui Ponto de referência Você pode ver aqui Que é próximo A essa oficina De Los Santos Curso número 4 Então você vem pra cá No final aqui Você vai encontrar ele bem aqui Beleza? Lembrando que juntando aí Sete baús Você desbloqueia o traje Da fronteira Eu tento pegar Aqui o meu aqui, ó Peguei E ganha 25 mil E ganha 25 mil Por cada baú coletado Galera, esse eu vi Espero que vocês tenham curtido E deixe o like E a tarde vou estar trazendo Os carros que chegaram Tanto na loja do Simons Como também na Deluxe Luxury lá Na Luxury Autos E também os carros do Cassino Beleza? Então deixe o like Estamos juntos Até nós Até mais Valeu Fui